Lá de futebol, o Botafogo da Paraíba anunciou ontem a tarde a renovação do contrato do treinador Evaristo Pisa Mas bem, o contrato do técnico vai até o fim de 2019 De acordo com as redes sociais do clube, o novo vínculo a ter uma vontade do próprio técnico de continuar no comando do Belo E ainda falando do Botafogo, outro que teve o contrato renovado foi o Meia Marcos Aurélio O Camisa 10 disse que recebeu propostas de outros clubes, mas preferiu continuar no Botafogo Belo da Maravilha do Contorno Muito bem, pessoal, a gente vai ficar...